e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o vereador de Belo Horizonte, Walter Tosta, do PL. Vereador, bom dia, bem-vindo aqui a Rádio Super, prazer ouvi-lo. Bom dia, Rodrigo, é um prazer em todo meu, viu? Tá à disposição aqui pra poder contribuir de alguma maneira. Muito obrigado. Vereador, pra começar, antes da gente falar da Câmara Municipal, eh, eu queria falar com o senhor do assunto principal da Política Brasileira, até porque o senhor foi deputado federal e acho que é muito oportuno que o senhor possa falar, né? Nós tivemos ontem a eleição de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados, eh, uma eleição que foi muito polêmica, que foi muito agitada, acho que há muito tempo não se via uma disputa tão acirrada, não no número de votos, porque o Arthur Lira conseguiu vencer com uma margem grande, mas pelo nível de acirramento que a campanha dele, a campanha do Baleia Rossi provocaram na Câmara. Eh, como ex-deputado federal, como é que o senhor assistiu essa disputa ontem e ao longo dos últimos dias na Câmara dos Deputados? Rodrigo, eu, eu pude acompanhar o processo, eh, lá da Câmara, do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, e confesso a você que não me surpreendeu muito, porque na verdade, quando o executivo, ele coloca a mão no processo eleitoral, é natural que isso aconteça de uma forma bem, 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 bem vantajosa, sabe? O governo, ele tem essa capacidade de mover algumas ideias, de transformar votos, né, que antes estavam em dúvida, pra que possa tá elegendo o seu candidato, e eu acompanhei com muita naturalidade. O Arthur Lira, eh, fomos companheiro na gestão que estivemos juntos lá, é um excelente parlamentar e eu acredito que o avanço vai ser muito grande e o Brasil tem muito a ganhar com tudo isso tanto com a eleição do Arthur Lira na Câmara quanto do Rodrigo Pacheco no Senado. Vereador, é Adriana Ferreira quem fala com o senhor, muito bom dia, prazer falar com o senhor e o senhor também já foi vereador de 1997 a 2007, agora retornando à Câmara Municipal a expectativa do senhor também em relação a esse mandato, a essa nova configuração da Câmara Municipal aqui em BH. Verdade, Adriana, é um prazer prazer é todo nosso, sabe? Nós tivemos o privilégio de sermos vereador por 10 anos na Câmara Municipal e naquela oportunidade nós tivemos grandes avanços, sabe? Depois eu fui pra Assembleia Legislativa fui pra Brasília, como já foi dito e agora retornamos ao nosso mandato de vereador eu costumo dizer que na verdade eu nunca deixei de ser vereador porque nós estamos sempre presentes às nossas comunidades temos um trabalho social muito grande na Vila Oeste na Regional Oeste em Belo Horizonte então nós estamos sempre presentes a todas as demandas da nossa comunidade mesmo quando na Assembleia em Brasília nós tínhamos um atendimento muito presente de toda a nossa comunidade e a Câmara vai nos proporcionar isso ainda mais porque nós estamos tentando resgatar tudo aquilo que no passado nós conquistamos que de alguma maneira está se perdendo pelo longo do tempo nós temos hoje uma dificuldade muito grande de acessibilidade pra você ter ideia nos transportes públicos nós cadeirantes e o meu ano de cadeira de rodas hoje nós estamos impossibilitados praticamente de sair de casa porque os ônibus hoje mesmo com a adaptação dos elevadores hidráulicos você não tem quem comande você não tem quem aciona esse elevador pra poder receber o cadeirante nas vias públicas então é uma bandeira nossa nós vamos tentar resgatar tudo isso pra que a pessoa com deficiência de alguma maneira e principalmente o cadeirante ele tenha essa facilidade ele possa sair ele possa exercer a sua cidadania ele possa ir e vir dentro da sua necessidade pra que a gente tenha uma maior condição de contribuir inclusive com a sociedade porque é difícil você hoje se deslocar da sua casa pro centro da cidade se você não tem uma acessibilidade nos transportes então essa é uma das nossas bandeiras e passa por essa bandeira vereador a defesa da volta dos cobradores o senhor falou que por exemplo não tem ninguém nos ônibus que possa auxiliá-los pra operar os elevadores e nós bem sabemos que essa era uma função que era muito realizada pelos cobradores antes de serem retirados dos ônibus pois houve uma promessa da contratação de 500 profissionais novamente mas que o cidadão os nossos ouvintes aqui nos dizem diariamente que nunca veem esses profissionais dentro do ônibus passa por essa recolocação dos cobradores que se tornaram também auxiliares de bordo inclusive operando os elevadores pras pessoas que como o senhor são cadeirantes é verdade passa sim sabe nós estamos já trabalhando essa possibilidade como executivo municipal pra que a gente de alguma maneira possa resgatar não só esse auxiliar de bordo o trocador como é popularmente conhecido um amigo da população pra que ele possa nos ajudar você vê que na lei da implantação do elevador de trauma ele não beneficia só o cadeirante ele beneficia gestante ele beneficia os obesos ele beneficia inclusive os idosos que tem dificuldade de locomoção então é muito importante que você tenha dentro do coletivo uma pessoa com essa responsabilidade com essa finalidade de poder assistir e receber essas pessoas o motorista por si só ele já está sobrecarregado com a responsabilidade de dirigir um coletivo daquele tamanho com tantas responsabilidades com tantas vidas dentro desse coletivo imagina ele ter que parar nos ônibus isso tem acontecido não eu posso assim dizer não regularmente porque nem sempre a gente consegue fazer isso acontecer mas em alguns casos acontece do motorista ter que deixar o rolante do veículo do ônibus pra poder ir lá na porta traseira acionar esse elevador hidráulico pra que o cadeirante possa ter acesso ao coletivo isso é muito ruim muito perigoso você deixa o coletivo à mercê da sorte porque pode ter dentro do próprio coletivo já houve casos na nossa história de pessoas não habilitadas terem saqueado esse ônibus com a ausência do motorista no volante ele acaba assumindo esse papel e arrancando com o ônibus e trazendo graves problemas pra nossa cidade pros passageiros que eles se encontram e ao mesmo tempo o próprio motorista ele acaba sendo penalizado porque ele tem um tempo de durabilidade daquela viagem quando ele faz isso poucas vezes e aí eu posso afirmar são poucos os casos ele acaba atrasando a sua viagem e com isso ele acaba sendo de alguma maneira penalizado por isso que muitos deles a gente também não pode generalizar lógico mas muitos deles quando veem o cadeirante no ponto de ônibus ele passa direto ele às vezes vira o rosto pro outro lado de uma forma talvez até inconsciente vamos dizer assim pra não dizer que é proposital pra que ele não tenha esse trabalho pra que ele não tenha que largar o volante ir até a porta traseira acionar o elevador porque ele não pode acionar esse elevador lá da dianteira do ônibus do volante onde ele se encontra ele tem que ir em loco lá na porta traseira porque existe todos os detalhes específicos pra poder encaixar a cadeira na plataforma pra elevar essa plataforma e entrar no coletivo então isso tem que ser de corpo presente então isso tem sido muito difícil pra gente hoje o cadeirante tá voltando a ser prisioneiro das suas casas porque ele não tem mais a facilidade de adentrar no coletivo PAM Vereador o senhor também assumiu o cargo de ouvidor da Câmara Municipal e a gente sabe que a ouvidoria ela tem um papel chave já que a Câmara Municipal é também considerada a casa do povo eu gostaria que o senhor falasse também um pouco do papel do ouvidor é verdade graças a Deus tivemos esse privilégio confesso que há muito nós vimos com essa preocupação porque a população em si ela às vezes ela não tem um endereço pra poder buscar as suas reivindicações e a Câmara Municipal ela tem essa facilidade porque ela é de fácil acesso ela tem várias linhas de ônibus que passam próximo ali a Câmara Municipal no bairro Santa Efigênia isso de alguma maneira facilita pra que a população possa ter essa liberdade de procurar a Câmara procurar a ouvidoria da Câmara Municipal e levar junto à ouvidoria as suas reivindicações e com isso nós vamos tentar de alguma maneira sabe Adriano fazer com que essas reivindicações sejam ouvidas de fato e sejam de alguma maneira solucionadas é claro que nem tudo às vezes a gente consegue resolver porque nem sempre está ao nosso alcance mas tudo aquilo que tiver alcance da Câmara Municipal alcance do Legislativo nós vamos estar tentando dar todo o encaminhamento necessário e poder acompanhar esses processos pra que de alguma forma essas pessoas tenham a sua representatividade sendo assistida lá na ouvidoria então a gente vai estar lá sempre à disposição dessas pessoas desses usuários que vão buscar na ouvidoria uma representatividade A gente está conversando aqui no Café com Política com o vereador de Belo Horizonte Walter Tosta do PL Vereador, eu queria falar um pouco da relação da Câmara com o prefeito Alexandre Calil nós tivemos na última legislatura uma Câmara que foi bastante afável ao prefeito e nessa legislatura que começou tivemos até um fato diferente que é a criação por exemplo de bloco independente na casa que é uma coisa que não se via a Câmara sempre teve uma configuração o senhor foi vereador muitos anos sabe disso melhor do que eu sempre de base e oposição como é que o senhor viu a criação desse bloco independente como é que o senhor imagina que vai ser ao longo desses próximos quatro anos ou quase quatro anos a relação dos vereadores com o prefeito Alexandre Calil Rodrigo a Câmara como se diz o legislativo ele é de fato independente e alguns parlamentares se veem nessa condição de estar atuando dessa maneira sabe mas não tendo a falta de responsabilidade para poder atuar de uma maneira bastante coerente junto ao executivo municipal para que possa todas as reivindicações serem assistidas vários vereadores lá hoje se colocam como vereadores independentes até por serem às vezes vereadores únicos de uma legenda partidária nessa legislativa que nós estamos nesse ano eu vejo que a Câmara ela foi muito foi muito grande a renovação nós tivemos 24 vereadores novos eleitos eu tive o privilégio de fazer parte desse número e eu tenho certeza absoluta que todos tem o mesmo compromisso de estar contribuindo com a gestão do prefeito eu não vejo uma oposição acerrada lá na Câmara Municipal porque todos pelo que eu já pude observar e conversar com a maioria deles tem o mesmo compromisso de estar contribuindo com a administração municipal está trazendo a demanda da sua comunidade para que o executivo possa de alguma maneira atender hoje a preocupação nossa é muito grande em relação a questão do covid do combate ao coronavírus tivemos hoje ontem foi a primeira reunião do colégio de líder de onde eu tive o privilégio de fazer parte como ouvidor e lá nós decidimos inclusive que vamos tentar de alguma maneira evitar ao máximo o aglomeramento os gabinetes vão ficar apenas com três assessores no máximo vão fazer um revezamento com essa assessoria para que evite todo esse transtorno porque de fato a casa ela é uma casa muito ampla muito grande são 41 parlamentares e o número de assessores é muito grande para cada vereador então se todos participarem no mesmo momento os gabinetes são pequenos isso vai trazer um grande constrangimento e um perigo muito grande para que possa haver uma proliferação maior do covid isso também foi decidido na reunião na primeira reunião do colégio de líder e com tudo isso nós vamos estar tentando de alguma forma está dando embasamento legal para que o executivo municipal possa estar atuando nós entendemos a dificuldade da economia do nosso país a economia do nosso município de Belo Horizonte temos participado de várias reuniões com os comerciantes na nossa cidade mas em mente a situação hoje ela é muito grave é a questão da vida da saúde das nossas famílias nosso povo de Belo Horizonte ela tem que falar infelizmente mais alto do que a economia nesse momento mas graças a Deus eu percebo que a pior parte já se passou nós estamos agora voltando a resgatar todo esse processo o prefeito está reabrindo o comércio de Belo Horizonte começamos ontem como primeiro dia já de uma nova abertura eu acredito que de agora para frente as coisas vão melhorar muito em função disso e aí a gente vai estar pronto para poder atuar em tudo aquilo que foi em prol da nossa cidade de Belo Horizonte a câmara tem sido um marco sabe ontem na abertura do legislativo a nossa presidente ela de pronto já devolveu 19 milhões para a prefeitura de Belo Horizonte então a câmara está numa gestão nova pessoas com muita responsabilidade e eu tenho certeza absoluta que independente da ideologia partidária de cada um compromisso maior com a cidade de Belo Horizonte e é possível reverter aquela imagem que ficou manchada da legislação anterior de rachadinhas de cassação vereador essa é a expectativa também? é verdade com certeza absoluta no passado houve de fato uma mancha muito forte no legislativo municipal mas graças a Deus o povo é sábio o povo é soberano e ele soube também compreender e reverter todo esse processo tanto que a renovação foi enorme como já foi dito nós tivemos 24 vereadores novos eleitos e todos aqueles que de alguma maneira mancharam a imagem do legislativo hoje estão fora do parlamento e eu acredito que jamais isso vai retornar acontecer na câmara municipal porque são pessoas novas pessoas com muito comprometimento e pessoas capazes de poder entender a grandeza do parlamento municipal então nós estamos lá também com esse propósito tentar contribuir de alguma maneira hora do bate pronto no café com política no café com política hora do bate pronto vereador esse é um quadro em que as perguntas são objetivas e as respostas também é como se fosse um ping pong um bate bola tudo bem tudo bem vamos começar então na sua opinião o maior desafio de BH é combater o coronavírus e a cidade pós pandemia vai ser um novo normal eu creio nova legislatura grandes projetos para a cidade prefeito Alexandre Calil um nome muito interessante para que a gente possa trabalhar o futuro de Minas Gerais a presidente da câmara Nele Aquino é uma pessoa excepcional tem surpreendido a todos nós novo presidente da câmara dos deputados Arthur Lira é um excelente parlamentar e eu tenho certeza que vai ter um avanço muito grande no congresso vereador de Belo Horizonte Walter Tosta do PL nosso convidado de hoje aqui no Café com Política primeira vez que fala com a gente por aqui muito obrigado vereador prazer ouvi-lo e que o senhor faça um bom trabalho ao longo dessa legislatura obrigado Rodrigo o prazer é todo nosso estamos à disposição Deus abençoe a todos possamos falar novamente em outras oportunidades vereador muito obrigada pela participação